Eu queria agradecer a todos vocês, José Lima, todos que estão aqui. Então, meus caros, já que está tudo certo, se tiver algum problema, por favor, avisem aqui pelo Telegram, o Maicon está de olho ali, queria agradecer a presença do Maicon, que agora já se encontra aqui em terras catarinenses, já voltando do seu período lá na UFRJ. Queria agradecer a ele, queria agradecer a presença de todos vocês e queria, então, já começar, queria, não, vou começar já com as perguntas que vocês me mandaram na plataforma, no fórum, sobre algumas das questões. O Maicon selecionou várias delas. A primeira, essa do Rafael de Oliveira. Eu nem vou olhar aqui, Maicon, porque tu já colocou aqui. Lembrando a obra de Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, existe alguma obra que retrata as condições da classe trabalhadora no Brasil? Pós-1822? Olha, Rafael, primeiro você há de considerar que a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é um livro que eu recomendo a todos, um livro extraordinário, um livro, uma das primeiras coisas que eu li de Engels, porque digamos que não é um trabalho de natureza teórica, como o Capital, ou o Antiduring, ou uma obra de natureza filosófica, né? É um trabalho de natureza histórica, bem descritiva, com o talento literário do Engels e com sua capacidade de interpretação. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra é um livro que todo mundo tem que ler, para entender o que é o desenvolvimento capitalista, o auge da Revolução Industrial, e especialmente a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é o, digamos, o berço da Revolução Industrial. Sobretudo para aquela versão apologética que julga que o desenvolvimento capitalista foi uma redenção dos trabalhadores diante do modo de produção feudal. Então, ali dissipa todas as dúvidas. E eu lembro, assim, que foi um livro que teve grande impacto, porque é impossível não ter ali, não despertar uma consciência de classe. Veja, não tem nada de identidade de classe, uma consciência de classe, diante do que são os horrores. É como ler Os Miseráveis, de Vitor Hugo, ou ler O Germinal, que são obras de natureza literária, obviamente, mas o Engels é uma obra de natureza explicitamente política, já situada no terreno da economia política. Então, Rafael, nós não temos nada semelhante no Brasil, porque nós não temos uma classe operária, não é? Eu digo, esse livro é da primeira metade do século XIX, se eu não estou equivocado, esse livro é de 1844, teria que, alguém pode até me dizer aí. Mas é uma das primeiras obras do Engels, não é? Então, nesse período, imagine, em 1850, nós estávamos aqui em plena escravidão. Agora, é claro, isso não elimina que nós tivéssemos algo semelhante no Brasil, por exemplo, já vinculado ao século XX, 1910, 1920, 1930. Eu lembro muito as obras literárias, o Curtiço, da Luísa Azevedo, é uma obra extraordinária, me parece que é uma obra decisiva para entender o que era o Rio de Janeiro, as Crônicas, do Lima Barreto, o 14 de Julho na Roça, do Raul Pompeia. Tem uma quantidade de obras, de natureza literária, descrevendo. Eu não estou lembrado aqui nada que possa descrever, digamos, o equivalente à situação da classe trabalhadora no Brasil, século XX. Eu fico devendo essa, Rafael. Não recordo, devia ter visto com antecedência a tua pergunta aqui, para te dar uma resposta mais cabal. Existem muitos trabalhos sobre, existe muita sociologia do trabalho. A diferença também aqui é muito importante, Rafael, porque Engels não era um universitário. Isso muda tudo, isso muda tudo. A universitária empobreceu muito. A universitária está muito ruim, muito ruim. E a sociologia do trabalho, que existiu durante um tempo, tem muitos trabalhos empíricos, sobre categorias, sobre os uberizados, sobre o carvão. Eu lembro da Perita aqui do Sul, acho que era da Volpato. Existem muitos trabalhos, assim, de setores, vamos lá, Cacau, de Jorge Amado. Tem muitos trabalhos, e trabalhos de sociologia, não de literatura. Mas uma obra equivalente à do Engels, que resume, assim, aquela emergência da classe operária, naquela matança, no auge da revolução industrial, a emergência do sujeito histórico, que pode parir o socialismo e a revolução. Aqueles milhões de trabalhadores, desprovidos de absolutamente tudo, que se livraram do feudalismo, pensando que outro mundo era possível, e outro mundo era possível, só que seria o mundo burguês, com as amarras do sistema capitalista. Essa é uma boa pergunta, porque eu não lembro aqui algo semelhante. É como se tu lê John Stanback, nos Estados Unidos, As Vinhas da Ira. Trabalhos dessa natureza. Você vê que eu estou quase citando aqui trabalhos literários. Um trabalho na América Latina, mesmo na Argentina, no México, nós temos muitos depoimentos e muito trabalho de sociologia do trabalho, mas nós não temos como a historiografia inglesa, criou a criação da classe trabalhadora na Inglaterra, os dois tomos, dos grandes marxistas ingleses, da escola marxista inglesa. Então, de fato, Rafael, eu fico te devendo aqui, eu não tenho, eu não recordo algo, posso te assegurar que é algo semelhante? Impossível. Isso eu quero te dizer claramente. Algo com a força explicativa, situada na economia política, nós não temos. Ou, eu não estou lembrado agora, mas eu arriscaria dizer que não temos, porque algo desse tamanho me chamaria atenção e eu me dedicaria imediatamente à leitura de uma obra dessa natureza. Agora, nós temos muita coisa, talvez o que falte aqui é exatamente uma evolução da classe operária. É claro, tem os textos do Edgar Carone, que era do Partido Comunista Brasileiro, sobre classe operária, períodos, etc. Mas, uma obra, se uma obra como a do Engels, eu não creio que exista, nem na Argentina, nem no México, na Venezuela tampouco, em Cuba também não, até onde alcança a minha leitura, e a minha curiosidade intelectual. Tem muita coisa sobre sociologia do trabalho. Talvez, o que você está sugerindo é que falte em uma obra dessa natureza. Mas você vê que o Engels não é uma história da classe operária, é a situação da classe operária. Ele tem que explicar aquele fenômeno novo, aquela emergência das vilas operárias. Dali ele trabalhou o tema da habitação, ele tem um texto sobre a habitação, que ele tira, é um texto posterior à situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Esse texto da habitação, o pessoal da arquitetura lê e estuda bastante, o pessoal da arquitetura, o pessoal mais crítico dentro da arquitetura. Então, não conheço o Rafael, não conheço. Maico, a segunda, por favor. Antônio Medeiros, se a abolição da escravidão e a república mudaram o regime político, será que durante um curto período, até Floriano, não se abriu espaços de poder para as classes médias e militares? Bueno, Antônio Medeiros, o regime de Floriano não foi... Quer dizer, o regime de Floriano expressa precisamente esse espírito republicano. A república nasceu, inclusive na França, banhando sobre o estado de sítio e banhando a classe operária e a comuna em sangue e morte, exílio, milhares, se eu não estou equivocado, 65 mil trabalhadores foram colocados para fora da França. Mas a matança, a comuna, tudo isso, então esse espírito republicano, burguês, não é um espírito republicano que abre espaço para as classes médias, mas certamente os militares jogaram um papel político protagônico na proclamação da república com Deodoro e também com Floriano. E sempre, até hoje, os militares com uma força gigantesca, agora de maneira inocultável. Tem gente que se espanta com a ideia de que os militares e toda a inocência da esquerda liberal hoje é a ideia de que vamos despolitizar, é o bordão do Lula, né? E eu vi uma entrevista hoje do Hamilton Mourão na UOL que ele diz, quando a política entra pela porta, a disciplina e a hierarquia saem pela janela. Falso, completamente falso. Falso no Hamilton Mourão, falso no Lula. O exército está sempre com uma ideologia. Esse bordão da hierarquia, disciplina e a estabilidade e a paz social que o Mourão repetiu hoje, que os liberais de direita ou de esquerda repetem, isso só é possível se tem uma doutrina militar. E uma doutrina militar é uma ideologia. Então, isso desde sempre. Eu diria que com Deodoro da Fonseca e muito mais com Floriano, a presença dos militares foi decisiva. Por isso que a gente diz que a historiografia crítica, né? Que a proclamação da República é um golpe. E a historiografia crítica indica, inclusive, que é um golpe contra o processo de abolição que, desde 1871, e, em particular, a partir de 1880, pegou um vulto que poderia parir uma república mais democrática, de tal maneira que o 15 de novembro é um golpe contra esse processo. implanta a república liberal, supera a monarquia constitucional baseada no império de Dom Pedro, coloca o sujeito para fora e afirma uma república sob controle dos militares, sem dúvida nenhuma. E, claro, para garantir a posse da terra, né? Sobretudo, o latifúndio paulista. Carioca, mineiro e paulista. Já nos demais... E mesmo aí, nós vamos discutir hoje um pouco estava completamente... A escravidão, o estatuto da escravidão estava se dissolvendo, inclusive em São Paulo. Vou dar as fontes aqui. Então, um poder para os militares, eu afirmaria, categoricamente, Antônio Medeiros, sem dúvida nenhuma. Mas não é abrir os espaços, eles foram protagonistas, eles foram decisivos. E, claro, que também Jair começou a abrir um espaço para setores muito pequenos das classes médias. Mas, imagine o que era em 1880 até 1900, até 1910, 1920. O que era essas classes médias? Era uma pequena burguesia, centrada, sobretudo, no Rio de Janeiro, São Paulo, algo em Recife, na Bahia. Pequenos núcleos, não é? Muito reduzidos, que nós não podemos falar rigorosamente de uma classe média. Tal como essa expressão tem um certo uso hoje. Teria que colocar aqui, Antônio, a classe média, eu diria nem uma classe média, eu chamaria uma pequena burguesia. Uma pequena burguesia culta, formada por deputados, profissionais liberais, que já existiam, trabalhadores livres, que já existiam, centrado nas cidades, e, sobretudo, no epicentro do abolicionismo, que, sem dúvida nenhuma, foi a cidade do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, foi o Rio de Janeiro. O protagonismo político estava no centro do poder político. Então, eu faria essa correção, Antônio Medeiros. Não abriu espaço para os militares. Os militares foram protagonistas. E as classes, as classes médias, eu diria que tem que trabalhar com muita precaução esse conceito, porque tem que aclimatar, Antônio Medeiros, no que é 1880, 90. O que seriam as classes médias lá? Percebe? Diria uma pequena burguesia, que já estava ocupando do jornalismo, que já estava vinculada à monarquia constitucional no parlamento, na imprensa, em pequenos negócios urbanos, etc., pequenos proprietários, muito diminuta, que, não obstante, teve um peso muito importante no abolicionismo. Eram figuras, como Nabuco, por exemplo, e todas essas figuras que nós vamos discutir em alguma medida hoje. Então, Antônio, eu diria, estou chamando aqui, pensar isso, os militares, não. Porque tanto Teodoro como Floriano foram protagonistas da mais alta importância. sobretudo Floriano. Mas a classe média tem que observar isso na virada do século. O que significa isso? A terceira, Maico. Aline Mansur. Quais as diferenças de pensamento entre Jacob Gorender e Sérgio Bagu em relação ao modo de produção no período colonial? Bueno. Bueno, Aline. Nós vamos... Eu acho que eu respondi isso já lá no fórum, mas eu quero colocar aqui, fazer um comentário, porque essa pergunta é de fato importante no seguinte sentido. O Jacob Gorender, ele... Nós vamos discutir hoje aqui, eu diria que é o centro da minha... da minha aula de hoje. Ele propõe a emergência de um modo de produção que é o escravismo colonial. E o Sérgio Bagu afirma que é um capitalismo colonial. Percebe? Então, o modo de produção é capitalista. E o... Ambos estão buscando a especificidade do que que é esse modo de produção que está colocado aqui. Aliás, Aline, eu vou responder isso já entrando na minha... na aula. Vou responder melhor entrando na aula, mais do que tá, porque eu respondi algo lá pra você, mas no fórum, mas agora eu tô vendo que é melhor eu já entrar na aula pra dar uma resposta mais global. Meus caros, o... o centro dessa... dessa aula, ela tem algumas premissas, como sempre. A primeira é a seguinte. é um vastíssimo tema a escravidão. Não é um tema simples, tampouco algo que não possa ser estudado com rigor, mas nós... eu observo algumas tendências que me chamaram a atenção para orientar essa exposição que eu penso fazer em 45, 50 minutos. De maneira geral, nós vemos hoje que o... a discussão pública sobre a escravidão, a discussão política sobre a escravidão, ela rigorosamente desapareceu. E ela só aparece sobre a forma de uma reivindicação identitária da escravidão. Eu vou explicar com mais calma isso. E que é algo muito perigoso, muito ruim, e eu diria, inclusive, reacionário. Essa reivindicação identitária da escravidão tem levado a um fenômeno que é o agringalhamento do debate sobre a escravidão, dando razão a um alerta do Jacob Gorender, que eu vou trazer para cá. Então, a influência decisiva que os estudos de escravidão no Brasil estão recebendo das universidades gringas, das universidades estadunidenses, que, segundo Gorender, nesse livro que eu acho que eu já recomendei para vocês, que é a escravidão reabilitada. O Gorender vai fazer uma advertência da mais alta importância, que é o que começa a minha aula. Mas eu queria recomendar uma coisa para vocês. Na economia, e eu conversei com o Michael antes, era minha suspeita, e foi também a minha formação, nós estudamos o tema da escravidão na formação econômica e social do Brasil. Desenvolvimento do capitalismo em geral. Então, as pessoas lêem um pouco Céus Furtado, um pouco Caio Prado Júnior, percebe? Lê uma explicação longa, formação econômica do Brasil, formação do Brasil contemporâneo, e faz uma discussão geral, e ali no meio está o tema da escravidão. De outro lado, tem um... a escravidão no município lá em Minas, a escravidão, o fim da escravidão precocemente lá no Ceará, a escravidão nas charqueadas do Rio Grande do Sul, sem uma explicação globalizante, e se afunda no debate da escravidão, dá uma contribuição molecular num estudo, não é que é irrelevante, por exemplo, um estudo sobre a importância do charque nos pampas, por exemplo, numa unidade como Pelotas, e sua relação com a decadência da escravidão aqui no Sul, ou sua manutenção em função do avanço da mineração em Minas, é algo relevante, mas isso não dá uma explicação totalizante. Então, nós vamos para duas tendências que são muito insuficientes. A primeira é essa explicação de ordem geral, que não é tão exaustiva sobre a explicação. Digamos, explicação de natureza sociológica. a escravidão na formação social brasileira, a escravidão na configuração das cidades do espaço urbano, a escravidão e a monocultura, etc. E todos têm relevância, mas nós precisamos de uma explicação totalizante da explicação da escravidão. Essa explicação totalizante, aí vem o meu primeiro recado, só pode ser observado a partir de uma análise do desenvolvimento capitalista no Brasil. Essa que é a questão. A questão central para mim, por exemplo, nessa aula aqui, é chamar a atenção de todos vocês para isso. Agora eu quero ter um recado nisso. O recado é que nos últimos últimos anos, eu diria assim, nos últimos quatro, cinco anos, eu comecei a fazer uma leitura efetivamente sistemática sobre o trabalho da escravidão, sobre os grandes publicados sobre a escravidão. É muito pouco tempo, mas eu queria recomendar para vocês algo que me parece decisivo. A grande maioria daqueles que passam pela universidade, nos cursos de ciências sociais, economia, ciência política, etc., talvez em histórias sejam um pouco diferentes, não leram cinco obras sobre a escravidão. E eu quero fazer uma recomendação aqui a partir da minha própria experiência e do que eu vejo no ambiente universitário. É absolutamente indispensável que vocês leiam cinco, seis, sete livros bons sobre a escravidão. Alguns eu vou mencionar aqui. sobre a escravidão. Esse é um tema essencial do modo de produção capitalista e, portanto, da história do desenvolvimento capitalista no Brasil. Vou chamar assim a dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil. Então, tem que se estudar a escravidão a partir desse horizonte. Mas vocês podem ler um trabalho sobre a escravidão em particular. Já vou adiantar aqui. Esse livro do Robert Conrad que me foi sugerido pelo Mário Maestre. Deixa eu contar para vocês também isso. Eu tinha uma grande resistência, sigo tendo uma grande resistência aos brasilianistas. Eu não posso passar perto do brasilianista. Se aparece um brasilianista eu já começo a passar mal. Então, qualquer brasilianista para mim... E esse livro apareceu várias vezes. A gente compra na estante virtual e o computador vai... O algoritmo vai lá te dando piso. Esse livro sempre apareceu, sempre recusei. E numa conversa há dois meses com o Mário Maestre ele me recomendou vivamente esse livro. Inclusive, quero agradecer porque ele me mandou esse exemplar que ele tinha que o autor que já faleceu lamentavelmente e eu li esse livro e eu fiquei absolutamente encantado com esse livro. Então, quero recomendar pra vocês que leiam os últimos anos da escravatura no Brasil do Robert Conrad. Um grande livro feito por um gringo um estadunidense. Extraordinário. Eu fiquei encantado com esse livro. Muito bom livro. Muito bom livro. E recomendo e agradeço o Mário Maestre por essa pista porque ele desfez o que era um preconceito meu. Eu digo, não, isso aí não vou gastar dinheiro com isso. Bibliotecas aí estavam começando a abrir e tal. Nem fui lá checar, mas eu estudei esse livro e é um livro extraordinário. Muito bom. Recomendo vivamente pra todos vocês. E como faço isso aqui? Digo, leiam cinco, seis, sete livros sobre o tema. Que é a única forma de vocês combaterem a ignorância sobre a escravidão. E combaterem essa reivindicação identitária da escravidão que corta no nervo a reflexão sobre a própria escravidão, embrutece, emburrece e, sobretudo, evita algo que é o fundamental, a razão dessa aula, que é discutir a escravidão como parte do desenvolvimento capitalista brasileiro. Como parte, não, como constitutiva do desenvolvimento capitalista brasileiro. E tem a ver com a pergunta que a Aline, né? Aline Mansur fez lá no fórum e eu respondi e quero colocar aqui. Então, a primeira recomendação é essa. E por que eu estou fazendo isso? Porque nessa literatura que eu vou indicar aqui, o fundamental nós vamos observar é a Constituição. Alô, o camarada que fez a pergunta sobre a classe Wengels, a Constituição também da classe trabalhadora brasileira. Percebe? Uma genealogia aí. A gente vê uma anatomia da classe trabalhadora. A escravidão tem que entrar aí como parte da análise do desenvolvimento capitalista. Essa é a fundamental. Então, entra o tema da classe social. O constitutivo é o ponto de partida. Porque todo o debate que eu vejo público sobre isso, a classe social desapareceu. Percebe? E nos seminários universitários a pobreza é ainda mais gigantesca. Mais gigantesca. veja, não é que não tem trabalhos de historiadores, historiográficos, bons sobre aspectos ainda polêmicos no interior da escravidão, sobre regiões, sobre cultura, sobre latifúndio, sobre o problema da mão de obra, que nós vamos tocar aqui, um conjunto de temas. Tem muita pesquisa sendo feita, mas ela não tem esse amparo numa explicação geral do desenvolvimento capitalista, que é finalmente o que nós precisamos retomar isso. Claro, isso também não é só responsabilidade dos historiadores, por quê? Porque o que está acontecendo é que o próprio análise sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil desapareceu. Há uma ruptura gravíssima no país que não há uma análise sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil. Vejam, agora mesmo, a esquerda liberal, através do Lula, na presidência, está falando em reindustrialização e não tem uma discussão da qual o próprio Lula ajudou a produzir essa despolitização, obviamente, não tem formulações sobre para onde ir o capitalismo, para onde vai o capitalismo brasileiro. Isso eu estou falando, quem está propondo industrialização, nós não temos nem perto o debate como a Comissão Econômica para a América Latina. Por quê? Porque a reflexão sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil sumiu também. Então, tem a reivindicação identitária da escravidão e o resto são debates sobre políticas públicas, sem a natureza de classe do Estado. Então, a primeira questão que eu vou responder aqui, a partir da pergunta da Aline, sobre a reflexão, a diferença entre Bagu Igor Ender, sobre modo de produção, que aliás, teve um outro, o Silvanir, eu acho, colocou lá uma discussão sobre isso, me fez uma crítica lá, que ele estava achando que eu era weberiano, ou que o meu enfoque foi weberiano, e depois ele disse, não, agora o Nildo retomou aí, dentro de uma tradição marxiana, marxista, nós vamos colocar aqui esse tema. Então, essa é a alerta que eu faço. Primeiro, selecione cinco ou seis livros, entre alguns deles, esse de Robert Conrad, que é uma maravilha. Recomendo vivamente esse livro. E é claro que tem que ler, estudar o escravismo colonial, né? E aqui é como Bíblia, assim, entendeu? Tem que, o escravismo colonial do Gorender é um livro que eu reputo como o melhor trabalho sobre a escravidão no Brasil. A meu juízo, não vacilo em afirmar de tudo que eu li nesses quatro, cinco anos, desde a economia política da escravidão, uma quantidade de coisa, um mundo que tem aí, eu não tenho dúvida que esse é um marco da interpretação marxista sobre a escravidão no Brasil. Que eu também não vou dar bola para ler liberalzinho de quinta e tese e dissertação nhenhenhen na universidade. Sem uma orientação clara, sem uma historiografia crítica. então, o escravismo colonial, que é esse tratadaço aqui do Gorender, de 600 páginas, é um livro para estudar. Esse é um dos livros que eu recomendaria que vocês estudem, adquiram e estudem. Estudem. É um livro minucioso, leva tempo. Pode ler assim, no espaço de um mês, um mês e meio, lendo a obra, estudando, fazendo as anotações. que é um livro muito cuidadoso, embora eu não compartilhe do conceito de Gorender, de um escravismo colonial. Percebe? Estou muito mais afinado com a concepção de Sérgio Bagu, que escreveu Economia da Sociedade Colonial. É um livro de 1949, comparando a formação social do Brasil com o argentino. Se eu tivesse que estar de um lado, eu diria para todos vocês, eu estou muito mais com Sérgio Bagu do que com a tese fundamental de Gorender de um escravismo colonial para buscar a diferença específica do desenvolvimento capitalista no Brasil em relação à via clássica de desenvolvimento capitalista e de outras situações. Então, o Gorender, ele cria aqui um modo de produção que é o escravismo colonial. Um modo de produção, chamemos assim, sui generis, inédito. Que ele vai buscar, na parte 2 desse livro, ele vai buscar fundamentar nos Gondrisse de Marx e alguns textos de Marx, que está na parte 1, na primeira parte do livro, e que começa no capítulo 2, a categoria escravidão. Escravismo colonial, modo de produção historicamente novo. Capítulo 1 do Gorender. Então, esse livro, vocês têm que ler, eu já estou entrando aqui, no debate que a Aline propôs e que orientou aqui, eu tinha até esquecido da pergunta da Aline, mas entro aqui. Então, é uma interpretação marxista em que está centrado em identificar esse modo de produção. O Sérgio Bagu disse que aqui é um capitalismo colonial. O Sérgio Bagu estaria muito mais numa tendência que foi inaugurado na América Latina por André Gunder Frank, para quem aqui sempre foi o capitalismo. No fundo, aqui, o Gorender está discutindo o escravismo colonial, porque ele quer fugir de um debate clássico que existia no interior da esquerda, da qual Gorender foi uma figura realmente extraordinária. Eu já disse, comentei aqui para vocês, ele tem um conjunto de obras que eu reputo da mais alta importância, eu tive a felicidade de trazê-lo aqui na última fase da sua vida, algumas vezes aqui, e uma obra que eu realmente embora seja uma obra culta, sustentável, mas, quer dizer, amparada no conhecimento do marxismo em geral, que é o marxismo sem utopia, que é uma parte de desencanto completo de Jacobo Gorender, na sua última fase da vida, com a possibilidade de uma revolução socialista. Então, aquele livro eu considero que é uma renúncia da revolução social. E, portanto, é um livro que eu reputo como um livro em que as desilusões políticas de Gorender acabaram orientando, a despeito do seu profundo conhecimento, sobre autores. O Gorender não era um acadêmico, quero dizer para vocês, o Gorender não tem nada que ver com um acadêmico, ele fez uma vida totalmente fora da universidade, só na última fase, ganhou uma bolsa, aqui e acolá, tem que ver isso com precisão, eu tentei, inclusive, uma bolsa do CNPq para ele, para ele e para o Gunder Frank, para dois, e nunca consegui. Bom, então, o Bagu foi mais na pista do Gunder Frank, para quem isso aqui sempre foi capitalismo, e o Gorender disse, não, 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 aqui tem um modo de produção historicamente novo, que é o escravismo colonial, e ele vai, nesse capítulo 1, vai querer mostrar para Tito Gundrich, recusando as teses de Gunder Frank, que ele só cita muito rapidamente, mas o adversário do Gorender aqui, para formar esse capítulo 1, eu diria que é duplo, um, recusar as teses de Gunder Frank, de que isso aqui sempre foi capitalista, e dois, recusar as teses do PCB, de que aqui existia uma feudalidade, um modo de produção feudal, e que poderia ser superado por uma revolução burguesa, e o Frank, que defendia que isso aqui já tinha que ter a passagem direta para o socialismo, que já era capitalista. Então, eu diria que o espectro que ronda a obra, embora não esteja formulado dessa, como eu estou fazendo aqui, é essa, esses dois, digamos, espectros, um do Gunder Frank, para quem isso aqui já era totalmente capitalista, não se esqueça que a obra do Gorender é da década de 70, né, mas, concretamente, vocês vão ver aí, onde é que foi publicado, qual é o ano, vocês vão ver aí, não é década de 70, alguém já pode ver aí, já tinha, o André Gunder Frank já tinha colocado uma grande discussão na América Latina, emparedado às teses do Partido Comunista Brasileiro, refutado por completo o caráter feudal da agricultura brasileira, e que colocou em maus lençóis todos os teóricos do Partidão e de um certo marxismo dominante no interior da esquerda que supunha que aqui não estávamos orientados por relações feudais. Você veja que o escravismo colonial é um modo de produção historicamente novo que não é feudal, mas que é uma passagem para o capitalismo, percebe? E a ideia do capitalismo colonial está mais próxima da formulação do Frank e afirma, portanto, o caráter capitalista do colonialismo na América Latina. Se eu tivesse que me alinhar com uma, eu me alinharia muito mais com o Sérgio Bagu. Não obstante, por que eu digo que esse livro é o maior tratado sobre a escravidão no Brasil? Porque o trabalho minucioso de Gorender para fundamentar sua tese é absolutamente rigoroso em muitas direções. Primeiro, no conhecimento de uma vasta bibliografia da América Latina e do Caribe. Segundo, porque ele conhece o processo de desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos. Terceiro, porque, como bombaiano também, ele conhece o Brasil tremendamente, aparece na toda sua pesquisa, estudos sobre Minas, sobre Sergipe, sobre o Pará, sobre a Bahia, sobre Pernambuco, sobre o Espírito Santo, sobre o Rio Grande do Sul, sobre Paraná, São Paulo. Esse livro, 600 páginas, é um estudo minucioso sobre a renda da terra no Brasil. Dá para tirar daqui. É um trabalho de uma pesquisa de um rigor maravilhoso, eu diria insuperável. Embora, eu não concorde com a tese dele, de que nós vivemos um escravismo colonial. Aqui nós tínhamos, de fato, um capitalismo colonial, eu diria, um desenvolvimento capitalista nas condições do século XIX e XVIII. Já estávamos submetido, subsumido, vamos dizer, no desenvolvimento capitalista global. E, no afã, no interesse absolutamente genuíno, importante, decisivo, de saber encarar e verificar, provar que aqui, qual era a diferença específica do Brasil, que não era via clássica de desenvolvimento capitalista inglês, ao mesmo tempo, não reproduzia a situação dos Estados Unidos, era particular, inclusive, com relação a outros países latino-americanos, o Gorender é levado para rejeitar o caráter capitalista, como queria Frank, ou Bagu. E, por outro lado, rejeitar as teses do Partidão sobre o feudalismo, ele vai afirmar um modo de produção historicamente novo, que é o escravismo colonial. Eu considero que ele não consegue provar nessa primeira parte e nem depois o fato de que aqui existiria esse modo de produção historicamente novo. Por quê? Porque a plantagem escravista tem características fundamentais, fundamentais e as características fundamentais que ele vai elencar aqui, pelo menos nessa edição da Fundação Percel Abramo, que são as três que eu quero, as quatro que eu quero mencionar aqui com vocês. Primeiro, especialização da produção em gêneros comerciais destinados ao mercado mundial. Claro, argumento de Bagu, argumento de Frank. O que ordena aqui, o que se produz no interior do colonialismo é aquilo que pode virar mercadoria no mercado mundial, ordenado naturalmente pela Espanha e Portugal, mas ambos, os dois impérios, espanhol e português, submetido ao já a hegemonia inglesa, que começa a se afiançar no século 19 e é soberana no século 20. Então, só vocês imaginarem, em 1830, Marx afirma que o desenvolvimento capitalista inglês já é soberano e em 1830, todos os grandes historiadores, sobretudo aqueles que estudaram Mediterrâneo, Escola de Análise, etc., afirmam categoricamente que a França perdeu a hegemonia para a Inglaterra. A Inglaterra já é soberana, é aquele fruto daquele brutal desenvolvimento industrial de 1790 até 1830 que consolida o poder inglês e também a submissão da Inglaterra, da Espanha e de Portugal no continente europeu. Então, a primeira característica dessa plantagem escravista que é fundamental para determinar o modo de produção historicamente novo que é o escravismo colonial é a especialização de produções de gêneros comerciais destinados ao mercado mundial. Segundo, ele tem que tratar o tema da divisão social do trabalho e ele emunera o trabalho de equipes sob comando unificado, que é, na verdade, uma derivação do problema da relação técnica e trabalho, homem-natureza, homem e trabalho. Como é que vai funcionar isso aqui? Bom, então ele vai discutir a característica dessa plantagem escravista, do sistema de la senda no México, tem uma grande tradição de discussão na América Latina. Como é que é esse comando unificado e como é que a plantagem então escravista ela se distinguia radicalmente da forma de organização típica do feudalismo. Ele já está buscando aqui a nossa particularidade, a nossa diferença específica. E que já ocorria sobre o açúcar, então o que ele chamaria de uma certa transformação de natureza industrial, porque a produção do açúcar, por exemplo, no engenho, requeria não só um comando unificado, mas inclusive alguns elementos de técnica e de divisão social do trabalho que iam induzindo naturalmente a uma transformação de natureza industrial de maneira muito particular aqui. E a riqueza de detalhes com que Gorende vai mostrando que o moinho é uma fábrica e é também uma fazenda, eu fui até ver quando estava estudando essa semana o que que eram aquelas, o que ele chama aqui as formas de, as primeiras fotografias, né, de técnicas de moer o açúcar, de moer a cana e tirar o bagaço e como o bagaço vai ser utilizado depois como combustível, porque a madeira vai secando, os moinhos estão próximos da mata, mas a mata vai sendo dizimada e a ocupação vai sendo feita e daqui a pouco começa a faltar, depois de alguns anos começa a faltar, de algumas décadas começa a faltar madeira, os custos industriais do engenho sobem e eles vão começar a utilizar, então, o bagaço da cana como energia, isso vem depois. Então, ele vai buscar isso. O outro aspecto é uma configuração que ele chama estreita e indispensável no mesmo estabelecimento do cultivo agrícola e do beneficiamento complexo do produto, por exemplo, tirar o açúcar e fazer o açúcar branquinho, não o mascavado, o açúcar branquinho, já como diz o Gorelli, pronto para consumo, que dá um caráter industrial para a produção do açúcar, uma transição do engenho para o açúcar. E, finalmente, o quarto, que é uma divisão do trabalho quantitativa e qualitativa, que ele vai mostrar aqui, cada vez mais a complexidade, a demanda do mercado mundial, olha, isso é muito importante, a demanda do mercado mundial e a concorrência com o açúcar de beterraba criado pelos europeus iria exigir maior produtividade dentro dos engenhos e forçaria, forçou na prática, uma divisão do trabalho, tanto quantitativa como qualitativa. Eu quero dizer o seguinte, um engenho teria que ter, para ser produtivo, ele vai dizer aqui, entre 400, 500 e 600 escravos. Um engenho quer dizer a plantação de cana. Um engenho consumia 20, 30, 40, 50, 60 escravos e cada vez mais os custos foram se tornando maiores com o passar do tempo. E é isso que ele está tratando na divisão do trabalho quantitativa e qualitativa. Esses são os critérios que eu considero mais importantes para o Gorender afirmar aqui esse modo de produção historicamente novo que é o escravismo colonial. Eu valorizo muito mais algo que ele rejeita, já assim de cara, que é a ideia de que isso está subsumido ao comércio mundial. E o que ele chama de demanda mundial, que é o mercado mundial, é ele que vai dar, em última instância, que é um mercado de natureza capitalista, como mostrou Eric Williams em Capitalismo e Escravidão, cada barquinho, cada captura do tráfico, do trabalho escravo, era colocado na ponta da caneta. Tinha, portanto, operava, como reconhece Sérgio Bagu também, uma continha, uma racionalidade de caráter capitalista que tinha que a conta fechar e tinha que ser pago e tinha que ser lucrativo. Portanto, era uma atividade orientada pelo lucro, lucro de natureza comercial, mas que configurava o desenvolvimento capitalista daquela época. Por isso que eu não concordo com a tese do escravismo colonial como um modo de produção historicamente novo. A despeito dele tentar sustentar isso em algumas afirmações em especial do Grun disse e sobre o processo de trabalho no Capital. Mas no Capital Processo de Trabalho eu diria que desautoriza completamente a interpretação do Gorende. Então, veja, aí eu já estou respondendo em larga medida esse contraste entre a interpretação do Bagu e a do Gorende. Não obstante, o trabalho do Bagu é muito potente também, mas ele não tem a riqueza de detalhes porque ele é uma digamos uma interpretação mais é uma interpretação historiográfica, sociológica, mas de comparação em linhas muito gerais do desenvolvimento capitalista no Brasil e na Argentina. O Gorende é uma avaliação sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil e ele tem que sustentar a sua tese sobre o escravismo colonial. E, portanto, é um estudo minucioso que ninguém pode deixar de lei quando tu vai estudando sobre a lei da população escrava, por que a população escrava não cresce no Brasil. Cada item desse livro, o escravismo na pecuária, o escravismo na mineração, cada um desses itens aqui, meus estimados, a escravidão urbana é de uma riqueza, as formas de escravidão indígena, o capítulo 23, e ele vai, o processo de circulação e reprodução que é a sexta parte da obra, é um detalhe, um cuidado na sustentação de suas hipóteses que é incomum na análise capitalista hoje. Por isso que eu digo que essa obra, a despeito de eu não concordar, ela é fundamental, ela é decisiva. E é uma particularidade brasileira, embora ele recomende e reconheça, veja que ele autoriza dois livros, ele gosta, esse livro que está sendo recomendado aqui do Robert Conrad, é reconhecido como muito importante pelo Gorender. Mas também tem esse livrinho aqui, que é o problema da escravizão na cultura ocidental, do David Brian Davis. E aqui tem uma reflexão que é ocidental, mas também muito centrada nos Estados Unidos, que é uma discussão muito importante sobre o capítulo 9, que é a contradição contínua da escravidão, emancipação, miscigenação e preconceito. E ele faz um elogio valiosíssimo para mim sobre a miscigenação, o contraste entre, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos. E Brian Davis conhece toda a literatura brasileira, cita Otaviani, cita várias, cita, inclusive, a Luísa de Azevedo, o Mulato, que eu não li, é uma obra que eu mandei pedir, porque para preparar essa aula aqui, eu fui, eu tinha esse livro aqui, eu comprei há muito tempo, mas eu disse, bom, agora vamos ler aqui, estudar esse livro, porque é uma larga recuperação que também o Gorender faz sobre a escravidão romana, a escravidão feudal e a escravidão no Brasil, que vai constituir as bases desse modo de produção historicamente novo. E ele vai mostrando como a escravidão romana reaparece em algumas formas na escravidão feudal e como algumas formas da escravidão feudal também aparece nesse escravismo colonial. Mas como aí também é uma mutação que tem a ver com o trabalho e tem a ver com a propriedade, com as formas de propriedade e com a qualidade do trabalho. O que é uma interpretação, um rigor, um critério, vamos chamar assim, indispensável para uma interpretação marxista. Eu não quero nem falar sobre outro tipo de interpretações que estão por aí. Me interessa, obviamente, mas eu estou muito na pista do Gorender, que vai pegar a evolução histórica das alterações do regime de propriedade e, portanto, a relação entre o trabalho e a propriedade e a relação do trabalho e o capital, seja ele comercial, depois industrial, financeiro, etc. e tal como é na atualidade, como o critério para determinar a base do modo de produção. Então, o critério aqui é a propriedade que ele vai resgatar e que pega, em grande medida, também, do problema da escravidão na cultura ocidental, que discute vários temas. Não é uma obra com a riqueza de detalhes, eu julgo, que nós podemos encontrar para efeito de um modo de produção não é o problema do Brian Davis, não é? Mas que é importantíssimo porque ele percebe aqui, nesse livro que eu recomendo, uma diferença crucial entre a escravidão, o racismo e a miscigenação no contexto dos Estados Unidos. Aí vem um outro alerta. O debate sobre o racismo no Brasil está completamente descolado do modo de produção capitalista. A expressão mais banal desse descolamento é precisamente o identitarismo que só quer buscar políticas de reconhecimento cujo resultado é a representação parlamentar. Ou a representação dos meios de comunicação, ou a representação do meio burguês, ou a representação no meio da universidade, ou o critério da representação cuja base, essência, são as políticas de reconhecimento. e que no Brasil está completamente agringalhado. Porque importamos aqui, dada a hegemonia liberal burguesa, importamos o trato da questão racial dos Estados Unidos, esquecendo como mostra David Bryan Davis, Bryan Davis, como lá nos Estados Unidos não ocorreu esse fenômeno da miscigenação que ocorreu no Brasil e em outros países latino-americanos e caribenhos. Muito importante isso. Decisivo. Também, eu estava vendo aqui os textos do Eric Williams, El Negro en el Caribe e outros textos. Peguei lá da minha amiga Elaine, se ela está me ouvindo, ela vai me matar, vai dizer que eu roubei o livro dela. E eu estou querendo roubar mesmo esse livro, que é um livro luminoso do Eric Williams. E esse é melhor que aquele outro dele que eu me ensinei. Ele vai trabalhar vários problemas do tema racial, o problema da classe média, o problema do racismo e vai mostrar como aqui também tem uma fortíssima miscigenação que o Bryan Davis mostra lá e que está trabalhado a partir dos temas da propriedade do Estado e das classes sociais. Eu digo sempre, tem uma simplificação, tem gente que torce o nariz para mim. Ninho, do Brasil é um país racista? Não, o Brasil não é um país racista. Olha o que eu quero dizer para vocês. Essa ideia do Brasil é um país racista? O Brasil é um país corrupto? O Brasil é um país... Não. Tem racismo no Brasil? Indiscutível. Um racismo muito acentuado. Mas o Brasil não é um país racista. Sabe por quê? Porque aqui se conquistou uma miscigenação e o reconhecimento da miscigenação não é o elogio da branquitude e nem uma forma de ocultar o racismo. Porque tem gente que acha que quando eu recupero na linha de Darcy Ribeiro o tema da miscigenação como uma conformação do povo brasileiro que é um antídoto eficaz contra o racismo embora não único e embora não completo porque isso só pode ser com a revolução social como mostra de maneira evidente clara Cuba as conquistas de Cuba que também tem uma grande miscigenação e que também teve lá digamos assim na linguagem de Gorendi uma particular conformação que poderia levá-los até a tratar as razões do escravismo colonial que o Gorendi não ignora o Caribe e nem Cuba porque Cuba é um exemplo muito forte muito presente da escravidão por causa da cana mas lá tem o problema da propriedade a extensão em Cuba do canavial não podia ser tão grande como é naturalmente no Brasil dado as limitações do Caribe o Marco Tamiziano já passamos de mais de 100 aqui um prazer tê-los todos aqui embora não posso vê-los então veja que essa essa configuração de um escravismo colonial eu coloco aí em dúvida coloco em dúvida e a leitura desses textos nos leva a reflexões que eu quero comentar aqui por exemplo tem sido reivindicado no Brasil muito o Clóvis Moura eu não li tenho que ler já mandei pedir rebelião na senzala mas estudei no ano passado não é foi o ano passado durante a pandemia dialética radical do Brasil negro e aqui esse livro é um conjunto de ensaios e o Clóvis Moura é um estudioso eu tinha fiz minha crítica aí na conversa que eu tive com o Mário Maestro ele foi amigo também do do Clóvis Moura e o Clóvis Moura ficou muito isolado parece que ele era do PC do B se eu não estiver equivocado agora Clóvis Moura ele faz uma diferenciação entre um escravismo pleno e um escravismo tardio e ele adota no fundo a tese do Gorender de um modo de produção escravista que ele não chama de um escravismo colonial até onde eu me recordo aqui da leitura vocês fiquem atentos e isso só está colocado no primeiro ensaio desse livro porque os outros ensaios eles adquirem um caráter de um conjunto de outros temas população miscigenação identidade ética e racismo que é claramente de inclinação identitária que é um contraste esse livro entre o primeiro ensaio que tenta configurar aqui um modo de produção e os outros ensaios tratando o tema de miscigenação identidade de etnia que tem uma inclinação claramente identitária claramente identitária mas naquilo que ele é forte eu não estou de acordo com a tese de Clóvis Moura que faz uma divisão do escravismo entre um escravismo pleno e um escravismo tardio um que iria até 1850 pleno e outro que a partir de 1850 por causa naturalmente da legislação inglesa que vai começar a bombardear como desde novembro de 1831 se não estou equivocado 6 de novembro de 1831 vai começar a detonar as bases materiais do escravismo daquilo que o goreiro chama escravismo colonial vai começar a detonar pela pressão inglesa depois eu vou dar aqui a leitura do Conrad que me parece que sintetizou um conjunto de razões pelas quais a escravidão caiu eu só inverto a obra a hierarquia mas o a hierarquia das razões então o Clóvis Moura vai também nessa mesma linha no texto do escravismo pleno ou escravismo tardio no fundo ele é um discípulo do Gorender no fundo ele adota a tese do Gorender embora faça essa divisão e tente mostrar faz um vínculo entre trabalho produtivo e improdutivo tenta digamos assim se amparar no Marx mas ele quer fundamentar essa transição do escravismo pleno para um escravismo tardio tardio porque o desenvolvimento capitalista em escala global já avança violentamente como o fundamento do subdesenvolvimento só que essa transição digamos ou essa esse fundamento está só sugerido não está sustentado aqui percebe eu acho eu acho que essa é a debilidade do melhor ensaio do livro do Clóvis Moura que se filia na minha interpretação vocês dirão o que vocês pensam sobre isso na tese de um modo de produção muito particular que ele vai tentar sustentar nesse ensaio que é obviamente as razões pelas quais há essa transição de um escravismo pleno para um escravismo tardio e as razões pelas quais ele vai finalmente ceder espaço para abrir as portas e sustentar o que ele de maneira muito ligeira sem uma grande articulação quer dizer ele toca no problema sem resolver o problema que é esse escravismo essa transição do escravismo pleno para o escravismo tardio como digamos o útero o berço do subdesenvolvimento isso não está articulado nesse ensaio que é uma hora ensaio da obra leva 160 páginas de um livro de 300 páginas quase metade está centrada nesse ensaio então o Clóvis Moura também se vincula a essa linha de interpretação garantida pelo inaugurada de maneira muito original e a partir de uma interpretação marxista do Gorende que eu acho que é fundamental acho que é decisivo que vou elogiar sempre esse livro considero esse livro o horizonte da reflexão sobre a escravidão e claro são e tem aí um conjunto de problemas eu estou aqui dando pistas do que que pode ser do que que tem que ser um debate sobre a escravidão no interior do desenvolvimento capitalista brasileiro e veja há um conjunto de tentações agora por exemplo essa semana lá no Rio Grande do Sul com aquelas vinícolas eu vejo coisas espantosas no jornalismo e tem tudo a ver com esse fundo identitário tem acho que eu tenho uma marcação qualquer não é uma divergência teórica profunda o que leva a equívocos e a muito oportunismo e muita safadeza de muita gente que acha que nós podemos resolver o problema racial brasileiro a opressão o racismo a discriminação nos marcos do sistema capitalista e não podemos e agora que está o Silvio Almeida lá no governo esses setores universitários liberais de esquerda estão ainda mais pavoneando-se com a ideia de que é possível nos marcos do capitalismo resolver isso sem o recurso da revolução social e sem o recurso da revolução brasileira é impossível eu não cedo nisso porque isso é muito importante então quando eu vi lá o negócio da minícola alguns falam olha uma mentalidade escravocrata uma burguesia de extração escravocrata nada mais equivocado veja por que que eu orientei essa aula nessa direção entre outras coisas porque essa semana teve o tema na vinícola em que trabalhadores contratados por essa empresa por intermédio de outra a investigação do Ministério do Trabalho vai mostrar se era assim ou não mas é o que a imprensa está dizendo trabalhadores deslocados da Bahia e do Nordeste em geral que sofriam trabalho análogo a escravidão trabalho análogo não é mais a escravidão o que não quer dizer a crônica é terrível tem tortura tem espancamento tem a violação de todos os direitos elementares é trabalho análogo a escravidão mas não é escravidão é trabalho análogo a escravidão entre outras coisas quando pintou a denúncia que um conseguiu fugir e chamar o Ministério do Trabalho etc e tal já deu todo esse problema na escravidão isso era impossível a violência na escravidão do proprietário do escravo o Gorender todos vão discutir se o trabalhador se o trabalho escravo era humano não é como é que era na Grécia Aristóteles uma discussão riquíssima como é que era como é que as leis trabalharam isso quando a gente vai discutir por exemplo Evaristo de Moraes naquele grande livro a campanha republicana sobre a abolição toda discussão no parlamento sobre o caráter do escravo se era proprietário se era ser humano e os malabarismos da burguesia e das classes dominantes para negar o caráter humano do escravo do trabalho escravo vinícolas vinícolas empresas capitalistas tal como tem no sul do Pará tal como tem no interior de São Paulo desenvolvimento capitalista mais exuberante do Brasil tem trabalho análogo à escravidão e matam os fiscais do ministério do trabalho executam como tem caso clássico que eu espero que seja investigado agora e que seja elucidado a tal ponto a imprensa já começa a falar uma burguesia escravocrata outra de mentalidade escravocrata não tem nada a ver com isso tem a ver com o caráter da superexploração da força de trabalho que sustenta o capitalismo e que tem raízes lá mas já foi superado aquilo não é a mesma coisa por isso que eu coloco aqui esse debate no modo de produção capitalista é como se se fosse um problema de mentalidade escravocrata ou de uma burguesia escravocrata nós poderíamos com o trabalho cultural elucidativo educativo e com as leis e atuando de tal forma com a fiscalização com a punição de tal forma que nós fôssemos eliminando dentro do sistema capitalista mas dentro do sistema capitalista não pode ser eliminado porque comanda na periferia capitalista no capitalismo dependente na sua fase rentística de maneira mais clara ainda a superexploração da força de trabalho essa superexploração da força de trabalho não tem nenhuma relação já com a escravidão embora lá teve suas bases percebe? então nós estamos vivendo no Brasil não mais um modo de produção historicamente novo que é o escravismo colonial nós estamos em pleno capitalismo integrado completamente às cadeias mundiais de valor às multinacionais e a racionalidade dos nossos burgueses da burguesia ela é completamente capitalista tal como era do capital comercial que traficava os escravos na minha interpretação na do Bagu na do Gunder Frank contra a tese de Clóvis Moura e também nesse aspecto de Gorender que reconhece o caráter da rentabilidade mas não outorga um caráter capitalista para aquilo que ele chama um modo de produção historicamente novo que é o escravismo colonial então aqui no Rio Grande do Sul essa semana na Serra Gaúcha quando se descobre se trabalha na escravidão dezenas acho que uma centena de trabalhadores não sei quantos eram mas dezenas deles num regime terrível num evado de racismo de discriminação de violência de tudo que se possa imaginar isso não é uma mentalidade escravocrática isso são relações capitalistas de produção o burguês não vai ter uma mentalidade nós não vamos colocá-lo num curso educativo e ele vai mudar as multas que eles vão receber e o boicote que alguns setores estão fazendo com os vinhos que eles vendem e a mancha da empresa como o Carrefour lá no Rio Grande do Sul e cujos guardas também terceirizados assassinaram um trabalhador negro não vai mudar pela educação se mudasse lá nos Estados Unidos é todo santo dia todo santo dia no último caso inclusive cinco policiais negros todos eles negros pretos então veja essa ilusão nós temos que tirar aqui é eu estava vendo aqui como é muito perigoso eu eu sempre soube que Nabuco por exemplo mandou queimar todos os arquivos da escravidão eu não sabia por que tal como eu recebia era quase como um artifício de um liberal progressista como Joaquim Nabuco um dos grandes abandeirados pelo abolicionismo uma figura destacada na luta contra o abolicionismo Nabuco indiscutível sem nenhuma dúvida toda a historiografia Gorender Mário Maestre Conrad Celso Furtado tudo que vocês imaginarem vão reconhecer a proeminência de Nabuco e digamos de uma ala assim mais radical que pega impulso a partir de 1880 contra a escravidão Nabuco manda queimar e eu descubro que manda queimar porque em 19 de julho de 1888 o barão de Cotegibe que era um bandeirado total do do trabalho escravo solicitou que em função da abolição o país tinha que pagar uma indenização para os latifundiários para os proprietários de terra que eram os proprietários de escravos e o valor segundo Conrad aqui era de 20 milhões de libras isso é equivalente segundo um outro jornalista inglês na época da abolição próximo ali os escravos somavam o valor de 60 milhões de libras o que significa que uma indenização era pelo menos de um terço segundo meus cálculos aqui e o Joaquim Nabuco a interpretação até onde deu minha leitura do Robert Conrad manda queimar manda queimar não diz que os livros das matrículas dos escravos de todos os municípios do império sejam cancelados ou inutilizados para que em tempo algum possa servir de base às indicadas pretensões de que? de indenização e eu já estava pensando aqui sempre quando essa história me chegou essa história me chegou como o seguinte olha o Nabuco que é ocultar a história da escravidão isso me chegou por causa do mundo universitário esse mundinho universitário se fala muita bobagem e estudando aqui eu estou vendo que é uma revolta do Nabuco contra uma pretensão do Barão de Cotegibe que expressava os interesses dos latifundiários paulistas que foram os últimos a entrar São Paulo foi o último estado a reconhecer a força do abolicionismo o primeiro vocês sabem é o Ceará mas está claro tanto no trabalho do Gorender quanto no alguns trabalhos do Mário Maestre como no trabalho do Conrad como nas pistas de Céus Furtado que o algodão a cana os preços a liquidação lá foi muito maior do que no sul por isso que começou tem todo um capítulo da história da escravidão quando se proíbe a importação do trabalho escravo da África começa um tráfico interno os latifundiários os latifundiários não os proprietários de terra do Ceará da Bahia de Pernambuco começa um fluxo para as regiões mais prósperas cujo centro produto fundamental passa a ser o café 1870 1880 passa a ser o café então eles começam na impossibilidade de continuar com a força do açúcar com a produtividade do algodão que vai ter cada vez mais não só a concorrência europeia mas formas de produzir mais sofisticado eles vão decaindo não conseguem mais manter a atividade e os proprietários de terra não só alguns vendem as terras como também mandam seus escravos para o sul e fazem um fluxo interno é um capítulo particular de 1870 até 1888 de 1860 em diante o fluxo interno depois da proibição definitiva e do aperto dos ingleses em 1850 então eu supunha que Nabucco queimou como uma forma de apagar a história da escravidão e segundo a hipótese aqui de Robert Conrad é uma defesa de Nabucco contra as pretensões que se expressaram no parlamento através de Barão de Cotegibe em nome dos interesses dos proprietários de terra em São Paulo que queriam uma indenização pelo fim da escravidão é claro que o Robert Conrad como o Gorende sabe que mesmo com o fim da escravidão em vários locais do Brasil e em São Paulo em particular as condições do trabalho como reconhece também um economista burguês como Celso Furtado reconhecem que a situação não mudou radicalmente em alguns locais os trabalhadores continuavam o trabalho escravo continuava inclusive sendo punido castigado com látigo com chicote com violência e com morte e com tortura mesmo depois do fim da escravidão porque claro aí tem que entender não para ser condescendente com isso não para ocultar mas tem que entender a natureza do processo desde 1850 vocês sabem nós temos uma lei de terras e os trabalhadores o alforreado os trabalhadores livres e uma vida infernal porque não tinha um meio de produção fundamental que era a terra da mesma forma que eu supunha esse dado que é da luta política o liberal como Nabuco queria ocultar não foi uma 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 resposta né clara aos fazendeiros paulistas que se tornaram fazendeiros republicanos e se tornaram isso é muito importante aqui mostrando como e aí entra a questão das razões do fim da escravidão como é no período de 1880 87 86 88 os fazendeiros paulistas os proprietários de terra da qual viria por dentro de Moraes e um conjunto de outras figuras que chega à presidência da república com o time de Campos Salles etc toda essa gente eles se rendem circunstâncias porque a rebelião dos escravos no final era uma rebelião completa eles não tinham mais o goreiro mostra como o escravismo colonial sucumbe entre outras razões porque os custos de segurança ou seja de repressão para manter essa força de trabalho sobretudo depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos e as fortes pressões inglesas e as diferenças técnicas de produção da Europa para a América Latina a concorrência com o Caribe e com outros países latino-americanos foi corroendo tornando muito instável impossível de sustentar a escravidão múltiplos fatores múltiplos fatores conspirando ao mesmo tempo se articulando ao mesmo tempo e claro a pressão aí lá o tema da pequena burguesia urbana reunida em cima de alguns algumas figuras de republicanas que incorporaram esse republicanismo e atuaram em consequência dando uma velocidade no abolicionismo gigantesco que ganhou uma configuração explosiva e sobretudo em primeiro lugar pela recusa quem em última instância foi o responsável pelo fim da escravidão eu diria em primeiro lugar os escravos por quê? porque os escravos jamais aceitaram a escravidão isso é uma coisa que passa batido quando eu li a tese de doutorado Fernando Henrique Cardoso capitalismo e escravidão no Brasil meridional o escravo o trabalho escravo e o escravo ele ele é passivo Fernando Henrique diz olha o negro jogou um papel aqui não ele foi uma bucha de canhão entre liberais de direita e liberais de esquerda nossa isso é brutal isso é não ter estudado uma escravidão a fundo é uma limitação dessa escola paulista de sociologia que não é uma escola paulista de sociologia é USP isso é uma pretensão escola paulista de sociologia não são os paulistas fazendo sociologia porque uma escola tem que ter uma escola dos análises CEPAL como uma escola teoria marxista de dependência uma escola escola paulista de sociologia pode ser o nome de uma faculdade mas não não é uma escola porque é um emaranhado de tendências ele despreza completamente então eu diria a primeira razão aliás que o Gorender recupera e Conrad recupera e Mário Maestro recupera e todos os grandes até Clóvis Moura recupera todos os grandes historiadores recuperam é os custos para reprimir para garantir o controle sobre o trabalho escravo com doses de violência com as fugas sistemáticas com a rebelião dos escravos com a revolta individual matando fazendeiros etc tudo isso é a primeira causa do fim da escravidão o escravo não era uma coisa embora fosse uma mercadoria do ponto de vista do Marx mas era um homem era um ser humano e não ia aceitar nunca a despeito do grau de evolução da sociedade em que ele vinha da África para cá percebe? nunca ia aceitar como nenhum homem iria aceitar os escravos tampouco aceitavam então a primeira causa por fim da escravidão foi a rebelião resistência e rebelião agora sabe qualquer coisa é resistência que é uma forma de prostração das mais medíocres que estão aí vamos resistir somos resistência tudo uma bobajada resistência e rebelião colocando o risco da morte o escravo está o tempo inteiro com o risco da morte Hegel e a revolução no Haiti em 1804 bom então eu quero ler para vocês aqui rapidamente claro que tem quando eu falo dos abolicitos não estou falando só de Nabucco estou falando de patrocínio estou falando de rebolsas estou falando do senador Dantas que é uma figura também invejável acho que o senador Dantas era baiano mas estava lá no Rio de Janeiro e o e o e o Robert Conrad vai dizer aqui quais são as razões efetivamente para acabar com a escravatura vou ler só um trechinho é um parágrafo para vocês aqui que está na página 336 dos últimos anos da escravidão a escravatura foi abolida por meio de uma dura e complexa luta na qual os abolicionistas tinham parecido Davi enfrentando golias de tradição e de vasto poder econômico libertar os escravos contudo foram mais fácil dos objetivos que os reformistas se haviam dado já que a escravatura na verdade fora destruída por forças que a tinham minado durante a maior parte do século XIX como é processual o repúdio internacional da escravatura que acabara com o tráfico africano e eliminara a principal fonte de trabalhadores nas fazendas o declínio gradual da população cativa depois de 1850 vai ser meu último ponto aqui uma outra questão importante 1850 aí começa vai aparecer o problema da mão de obra que o gorende trata que o Celso Furtado trata principalmente devido a um excesso de morte sobre nascimentos o comércio interprovincial de escravos que concentra escravos e defensores das escravaturas nas províncias do café o café é o centro da economia e o centro do café é a escravatura a abolição da escravatura nos Estados Unidos que ajudou a inspirar a política nacional de lenta emancipação através da lei do ventre livre uma lenta mas persistente erosão da opinião pró-escravatura em especial nas cidades e nas províncias mais pobres e ele diz a não divulgada resistência dos próprios escravos que reduziu a eficiência do sistema escravocrata e culminou no movimento de fugas em massa de 1887 e 1888 então além dessa tremenda resistência das fugas das rebeliões da revolta durante toda a escravatura em 1887 e 1888 isso adquiriu um caráter de massa é isso que faz com que Mário Maestre por exemplo Conrad e outros tantos falem de Igor Ender também o Igor Ender também deixa eu ver onde é que está aqui ó fale sobre nesse a escravidão reabilitada discuta a tese e vale a pena vocês verificarem que se chama a revolução abolicionista pelo caráter de massas que adquire em que o escravo se transforma num protagonista em 87 e 88 e aí entra aquela discussão que nós fizemos sobre o abolicionismo que a proclamação da república era assumir uma forma de uma contra-revolução fica a hipótese para a gente discutir agora eu também ouvia não só que o Nabucco teria queimado para apagar a história que é uma bobagem como a ideia que vai ser sempre recorrente de que nesse resgate que tem por aí isso é a hipótese que eu estou trabalhando agora estou estudando mas eu já quero colocar aqui porque não tem conversinha eu estou vendo sempre eu também não estou estudando aqui para a minha ilustração pessoal estou estudando porque eu estou dando um curso tenho uma responsabilidade com vocês com o Iela com a Federal de Santa Catarina mas tenho uma preocupação com o desenvolvimento capitalista e com o conflito de classes no Brasil com a revolução socialista e com o Brasil eu estou aqui pensando na revolução brasileira não estou dando um cursinho neutro vamos aqui o caráter acadêmico não, não, não só estou pensando por causa da revolução brasileira por causa da revolução socialista não é por outra razão eu quero deixar muito claro isso estou cumprindo minha obrigação com a universidade com o Iela o curso é gratuito me empenho e estudo muito para dar conta do recado mas antes de tudo eu tenho um compromisso com a revolução brasileira e cumpro todas as minhas obrigações profissionais e não estou aqui para conversar a mole que meu curso é neutro um curso acadêmico isso aí eu tenho um profundo desprezo isso é uma farsa isso é uma farsa então uma das coisas que eu vi muito sobretudo nessas recuperação identitária da escravidão é a ideia de que o Brasil está sempre buscando um branqueamento que a miscigenação um branqueamento e que inclusive a importação do de mão de obra ali nessa década de 1870 sobretudo a partir de 1880 é uma tentativa de tornar o Brasil branco isso pode ter e tem figuras que defenderam isso figuras eminentes de corte racista distração racista que com uma certa divulgação no início da república e mesmo no final do império e durante o império que consideravam que a miscigenação iria debilitar raça inferioridade de raça toda essa discussão que a gente já sabe mas teve um problema sério com essa longa degradação especialmente aguda a partir da década de 1870 e particularmente intensa a partir de 1880 muito claro em 87 88 e os anos que se seguem que é a falta de mão de obra a economia segue meus caros os proprietários de terra tem que ter lucro o comércio mundial demanda mudou o regime de propriedade não a propriedade ficou na mão dos fazendeiros produzindo o que? produzindo o que eles produziam açúcar produzindo algodão e produzindo sobretudo café que vai ser o principal produto brasileiro já na crise de 1929 lembra? Getúlio Vargas lá mandando queimar café para recuperar a renda dos proprietários de terra especialmente os paulistas também no Rio de Janeiro também em Minas Centro esses três estados aí implica discutir o tema da monocultura e a importância do café então veja eu preparando essa aula fui buscar um livro que eu tinha na graduação mas estudei muito que é o livro do Furtado eu tenho aqui está anotado aqui que é o Formação Econômica do Brasil eu estou na versão em espanhol porque acabei estudando muito a minha tese lá no México então eu nem tenho mais a minha edição em português que eu estudei alguns capítulos no curso de graduação mas eu fui estudar isso aqui no meu doutorado eu peguei estudei toda a obra do Celso Furtado para fazer a crítica a esse economista burguês muita gente acha que ele é marxista de esquerda o Celso Furtado é um progressista um liberal progressista não tem nada de marxista não é um tosco não é um tosco não é um idiota ele leu Marx mas ele não é um marxista não tem nenhum compromisso com o socialismo com a revolução com nada e ele aqui no Formação trata quatro capítulos sobre o que ele chama o problema da mão de obra tanto o Conrad como o Gorender e vários outros autores tantos outros começam a colocar aí as tentativas de importar inclusive chineses mas é claro que começou um problema terrível para os proprietários de terra que é a força de trabalho concluída a escravidão sobretudo com o protagonismo dos escravos em 87 88 esse caráter de massa que as atividades que a rebelião escrava ganha que faz Gorender inclusive falar de uma revolução abolicionista né a revolução abolicionista Décio Freitas também discute vários o maestre também discute né no último livro que é Os Filhos de Cã Os Filhos de Cão o maestre também discute então o caráter de uma revolução em curso está o problema da força de trabalho e a imigração italiana dos italianos passa a ser uma alternativa extraordinária para o desenvolvimento capitalista para resolver o problema das fazendas e o Sérgio Furtado dá uma indicação aqui no capítulo 2 do problema da mão de obra São Paulo e a produção cafetaleira de São Paulo é responsável por uma gigantesca imigração europeia que sai de 13 mil nos anos 70 13 mil em 1870 para 184 mil no decênio seguinte e 609 mil no último decênio do século 90 609 mil italianos então foram 803 mil imigrantes correção 803 mil imigrantes 577 provenientes da Itália segundo o anuário estatístico do Brasil de 37 39 então não era uma estratégia de branqueamento da população que existiram teóricos que buscaram justificar não há dúvida nenhuma historiografia comprova e que era um racista também mas era em primeiro lugar uma determinação econômica das relações de propriedade das relações de produção na transição desse do império para a república e de um regime ou do escravismo colonial para o desenvolvimento capitalista clássico digamos que nós temos hoje então veja que o estudo sistemático desses trabalhos vai nos levando a eliminar essas explicações que são vou chamar aqui provisoriamente de natureza culturalistas ou distração moral distração moral eu sei que tem gente quando eu digo que o Brasil é um país racista tem gente esse nido que loucura não, não, não o Brasil não é um país racista tem um racismo no Brasil muito forte evidente afirmar que o Brasil é um país racista eu estou aqui na defesa de algo fundamental sustentado nos dados na historiografia no convívio na análise da cultura da política do estado da economia da região que é o a portentosa miscigenação que nós temos completamente diferente abissalmente diferente dos Estados Unidos e o que está importando o identitarismo toda a política dos Estados Unidos eu sou um militante contra o vestibular a Argentina não tem vestibular o México não tem vestibular Cuba não tem vestibular nós temos aqui implantado um sistema de cotas que não amplia não gasta um centavo a mais e coloca uma parte dos pretos e mestiços no sistema universitário na minhas contas 800, 900 mil e deixo outros 14 milhões em idade escolar fora para o qual nós não temos nenhuma proposta e a universidade cativa do vestibular tem o orgulho burguês do vestibular que afirma a meritocracia na direita liberal e o sistema de ações afirmativas na esquerda liberal ambos justificam o vestibular nenhum luta contra o vestibular na universidade de massa tal como eu vivi na universidade de massa no México na UNAM para tu explicar para um mexicano o sistema do vestibular é inacreditável eles ficam de olho arregalado explicar para um argentino que entra todo mundo na faculdade de ensino sabe quantos médicos estão pedindo revalida no Brasil segundo o senador do Acre que eu escutei há dez dias atrás na hora do Brasil 130 mil 130 mil pedidos de validação eu vou ter os dados agora que eu estou pedindo para os meus amigos que trabalham no Revalida Nacional 130 mil onde é que eles se formam? na Bolívia no Paraguai na Argentina sabe por quê? porque o ingresso é universal eu estou falando na Argentina universidade pública não nas privadas o vestibular é inaceitável e esse sistema de ações afirmativas importados dos Estados Unidos racializando um debate que aqui é de classe tem que ter limites eu enfrento isso abertamente sustentado numa interpretação crítica nos estudos sobre a universidade do Brasil da configuração da classe social e na historiografia e reivindico que nós temos que ter um estudo mais rigoroso sustentar o debate público contra o racismo contra a discriminação de posse da história nacional e não aí a serviço da embaixada dos Estados Unidos da CNN da Globo e do identitarismo from United States essa é outra conversa então o problema da mão de obra da falta de mão de obra é um problema que tem a ver com a íntima desagregação do regime de escravidão em que o primeiro protagonista meu juiz são os escravos é o trabalho escravo eu nessas leituras já recomendei para vocês o colono preto como fator da civilização brasileira do Manuel Quirino Manuel Quirino é um funcionário público acho que estava lá da Bahia acho que não baiano e escreve coisas extraordinárias e ele ele situa o colono preto como fator da civilização brasileira ele situa o trabalho do negro o escravo como alimento do trabalho circunscreve de maneira absolutamente marxista eu diria embora ele não seja marxista nem sei se leu Marx o escravo é o fator do trabalho escreve a escravidão como um regime de trabalho de trabalho escravo que não é o trabalho escravo de Roma nem do feudalismo nessa modalidade particular já como uma peça uma engrenagem substancial do desenvolvimento capitalista então meus caros muita coisa estamos aqui quase com duas horas não sei se o pessoal está firme aí ao pé do canhão é o maico é mas não sei quantos estão nos assistindo mas estão aí 91 segundo maico é eu queria terminar com duas ou três reflexões para vocês primeiro selecionem 5, 6, 7 obras 8, 9 o que vocês puderem leiam sistematicamente sobre a escravidão algumas que eu dei aqui que me parecem absolutamente indispensáveis tem muita coisa né o livro da Emília Viotti da Costa também é muito bom tem muita coisa mas da Emília também é muito referendado bom é uma obra conhecida né da Senzala Colônia vale a pena ler tem muita coisa muita coisa mas o do Conrad eu estou particularmente impactado pela descoberta dessa obra é recomendo que vocês estudem naturalmente façam um estudo sistemático da obra do Gorender sistemático a obra do Gorender tem que parar durante um mês dois meses estudar sistematicamente quero dizer pra vocês que não são marxistas e economistas nada no começo espanta um pouquinho mas o Gorender é de uma beleza esse livro que ele vai mostrar como se faz uma pesquisa ele vai mostrar como se sustenta uma tese então eu não estou de acordo com a tese do Gorender mas é uma beleza é uma beleza ver o Gorender estabelecendo e eu sei que tem no fundo essa briga contra o partido das teses do PCB e a recusa do Gunder Frank estou convencido disso embora tive a oportunidade de estar com ele várias vezes aqui em Floripa a gente trouxe ele mas eu nunca naquela época eu não estava vinculado ao debate sobre a escravidão etc estava preocupado com outras coisas fazendo outras coisas mas agora se impôs como uma atividade intelectual e política de primeira instância porque essa banalização liberal burguesa sob a questão da escravidão o racismo o identitarismo que nós precisamos tratar porque agora está sendo uma arma de dominação da burguesia contra a revolução social contra a revolução brasileira razão pela qual eu estou estudando isso já há 4, 5 anos mais concretamente todas as grandes obras as principais aquilo que que a gente pode dizer assim bom sei analisar sei do que que se trata as linhas mestras e aí tu vai preenchendo então a minha recomendação meus estimados que isso aqui não é um eu não sou um youtuber e se vocês pensam que vão aprender alguma coisa com o youtuber esqueçam vocês vão só perder tempo eu estou convocando vocês para a solidão do livro isso é uma convocatória solidão do livro aí você e para o nosso encontro aqui de final de abril início de maio depois eu quero falar então selecione essas obras estudem sistematicamente essa é a minha primeira recomendação segundo eu privilegiei aqui os autores críticos e os autores marxistas e eu quero dizer para vocês não percam o tempo com os modismos sai uma obra ai todo mundo badala tudo que está aí sendo badalado desconfia começou muito elogio na televisão os rapazes e as gurias começam a aparecer na CNN na Globo agora estão tudo no governo tudo no governo desconfia disso porque isso é autorização burguesa isso é autorização da esquerda liberal me dê eu topo me passe um livro forte de interpretação marxista nos últimos anos sobre o racismo no Brasil e a luta antirracista vou dar só um exemplo eu divulguei aqui o livro do Walter Rodney como a Europa subdesenvolveu a África é um livro muito importante acho que está até aqui está aqui eu tenho nessa versão aqui Walter Rodney essa é uma figura extraordinária podia falar dele e eu estou vendo que agora saiu uma versão em português desse livro vale a pena quero divulgar eu não sei quem é que não lembro qual é a editora vocês podem ver aí é um livro extraordinário o debate eu vi três ou quatro debates em youtubers falando dele é uma reivindicação que assassina a interpretação crítica de Walter Rodney compromisso dele com o socialismo com a revolução fazem um resgate culturalista e no limite identitário de uma obra que não foi feita para isso é impressionante todos os três ou quatro debates que eu vi por aí vocês podem buscar aí no youtube eu fiquei espantado que quando saiu esse livro eu digo pô, esse livro é maravilhoso eu tenho na minha versão eu trabalhei esse livro para a minha tese de doutorado lá nos anos 80 veja tem até aqui comprei no dia 23 de maio de 89 eu cheguei em 88 no México só um dado pessoal aqui fiquei louco com esse livro li esse livro minha tese é sobre dependência e sobre desenvolvimento como a Europa sobre desenvolver a África foi de leitura imediata e continuei com esse livro e tal lá no México ele é um livro muito conhecido dessa aqui a minha edição deixa eu ver e a tradução foi do Pablo Gonçalves Casanova Henriques que fez uma tese de doutorado sobre a dependência que é sobrinho do Pablo Gonçalves não, a minha é a primeira edição não é a minha é a primeira edição a primeira edição em inglês é de 72 e a minha é de 82 é da primeira edição eu acho que já saiu uma segunda não sei então o livro que eu me encantei quando eu vejo a reivindicação aqui que é um livro muito bom recomendo que comprem não sei qual é a editora mas eu recomendo que comprem esse livro fizeram um resgate totalmente fora da estrutura da economia do Estado da economia mundial do enfoque de orientação de esquerda e ficam reivindicando Walter Rodney a partir do identitarismo que é de uma violência e eu digo de uma má fé gigantesca recomendo esse livro está circulando aí alguém até pode pode até me dizer aí Maico qual é a editora porque é uma boa uma boa iniciativa da Boitempo que publica um monte de coisa dos Estados Unidos um monte de coisa muito bom isso é uma boa publicação da Boitempo ela na Boitempo namora muito com esse identitarismo aí publica Marx etc e namora muito com o identitarismo então a reivindicação de Walter Rodney nas coisas que eu vi por aí é um escândalo mas isso é um bom livro está sendo não foi muito festejado não agora as coisas festejadas é é Bell Hooks e outras coisas que do mundo dos Estados Unidos eu já falei Angela Davis não tem nada a ver conosco nada nada mas se publica a Cantaros todas essas coisas uma obra com o Walter Rodney não embora esteja no bolo aí essa obra vale a pena então recomendo que leiam que é uma uma grande obra eu li lá atrás em 89 acho que eu estou ficando velho em em 89 90 eu estava chegando no México e me deparei com 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 uma orientação é é e o Maicon estava dizendo aqui para mim ele não deixa de ser latino-americano claro que ele é da Guiana e aí tem e tem outros livros dele hein vocês podem tudo pegar em PDF mas esse aqui você já pode pegar em português ele tem vários vários livros e textos muito importantes a grande maioria está em inglês mas esse já está em português e vale a pena você ler ele está ele está metido no debate latino-americano da dependência do subdesenvolvimento que marcou a época no mundo então esse livro vale a pena então eu queria dar essa recomendação para vocês para que vocês aí trabalhem no seguinte eu venho aqui e faço uma convocatória oriento dou umas pistas mas tu tem que fazer teu próprio programa lembra lá no começo tu tem que fazer teu próprio programa teu projeto de pesquisa siga trabalhando fuja das modas fuja das modas e cuidado com o ambiente da universitária que está muito pobretão está muito ruim eu como estudante peguei uma época ainda boa como estudante que graduação que fiz aqui minha graduação fiz fora e por outras circunstâncias não é que fazer fora é melhor ganhei outras coisas perdi outras então cuidado com o ambiente universitário por isso que tem muita gente aqui que não é da universidade que leva vantagem nesse aspecto não está submetido mas como o debate dos partidos na televisão tudo universitário e a universidade está muito sem ambição está muito sem rigor vocês cuidado com isso até nos teus sindicatos em todas as associações chega essa cultura universitária de quinta que está por aí muito cuidado vai na tua vai estudando tem que estar atento no que está acontecendo também não pode ter uma barreira total eu já disse aqui que o Robert Conrad porque era gringo eu disse isso aí deve ser um brasilianista até que leio e me deparo com uma obra extraordinária por último dia 28 dia 29 30 de abril e 1º de maio vamos fazer um encontro aqui nessa semana que entra nós voltamos às aulas segunda-feira eu tenho um encontro com o reitor aqui para estabelecer já conversei com ele e nós vamos fazer aqui um encontro já estão confirmados para estar conosco aqui o Alejandro Olmos que é um estudioso gigantesco da historiografia latino-americana do Argentina e sobretudo sobre a guerra do Paraguai que vai estar conosco para discutir isso já falei com o Mário Maestro que está reservando a data também já são dois confirmados e nós estamos confirmando outras figuras para fazer uma jornada intensa sexta sábado e domingo e nós vamos assegurar aqui as condições de alojamento na universidade quer dizer nas salas de aula abril e maio vocês vão ter que trazer o colchãozinho e está assegurado também o restaurante universitário a 1h50 janta e almoço de tal maneira que vocês vão ter que pagar o transporte nós vamos começar a informar a partir dessa semana que o Maico agora já está conosco nós vamos nos sentar para trabalhar duro para já começar a mandar as informações porque claro quem tiver condições de pagar uma passagem aérea estiver muito longe ou financiar o cartão ou sei lá quanto mais tempo de antecedência vocês comprarem a passagem mais barata fica e nós temos aí todo mês de março e todo mês de abril são dois meses e nós vamos mandar essa semana já informações valiosas mas já sexta, sábado e domingo haverá um encontro já estou afirmando para quem quer comprar uma passagem por exemplo pode e na sexta-feira à noite vocês já poderão estar acomodados nas salas de aula como alojamento e já poderão jantar no restaurante universitário e quem chegar no almoço também poderá almoçar na sexta-feira não, acho que é sábado e domingo e dia primeiro é é uma segunda não é isso, Maico? dia primeiro já vou dizer aí estou errado é primeiro de maio não, o que que eu estou deixa eu ver é primeiro de maio é uma segunda-feira então vocês vão poder chegar aqui sábado domingo e segunda sábado domingo e segunda nesses três dias que serão três dias então não úteis vocês estarão conosco aqui já podem por exemplo começar a discutir comprar passagem etc e tal no sábado chegam de manhã nosso encontro vai começar provavelmente meio-dia todo mundo chega de manhã quem viajar aqui perto do Rio Grande do Sul de Curitiba vem à noite chega já vai ter o almoço janta tudo organizado aqui nós vamos fazer uma ficha de inscrição vamos colocar aí essas duas semanas já vai estar no site do IELO Maico já está aqui essa semana ele está se ambientando também mas na outra a gente já estabelece então meus estimados o tema de hoje da escravidão eu queria dar essas pistas fazer essas considerações fazer esse convite para vocês estudarem sistematicamente tem muita coisa é uma bibliografia gigantesca e a gente se vê aqui dentro de um mês na última quinta-feira também de março estou querendo ser rigoroso não consegui mas estamos aqui firme e as perguntas sobre essa aula como o Maico está dizendo aqui pode ser colocado lá no fórum para a gente fazer essa reflexão sempre crítica eu vou tentar agora interagir mais lá no fórum com todos vocês entrei agora estou me organizando para valorizar um pouco o fórum então quem quiser fazer algumas considerações é um fórum quero dizer não é um chat de discussão que fica todo mundo ali fazendo agitação não é colocar as questões relevantes e é um prazer tê-los aqui espero vê-los pessoalmente Maico muito obrigado pela cobertura aqui pelo apoio todos vocês beijos e abraços a gente se vê em um mês